O que é que todo mundo conhece, né? Tá, ó o nome dele aqui. Todo mundo sabe o nome dele. Eu só não sei porquê, mano. É inglês. Pra mim é inglês, tá? Daí eu acho difícil de falar o nome. Mas tá bom, né? Quando eu vejo um jogo com um nome desse... Desse? Inglês? Que eu acho que é, né? Meio que... Vou explicar, ó. Um dia eu tava... Tava na Play Store até que eu encontrei esse jogo. Até que eu falei... Até que eu falei o nome dele. O Indie Craft. As ideias. Na moral. Mas bora lá no multiplayer. Bora caçar. Né? Bora lá. Bora lá. Eu vou lá com o Brutus. Meu amigo. Bora lá. Tá, tamo aqui, né? Eu vou entrar lá com o meu amigo Brutus. Engraçado que ele tem uma filha. Chamada... Lali. Eu acho que é assim o nome. Ele tem uma filha, mano. Nem sabia que ele tinha. Tamo aqui, então. Brutus. Cadê tu? Deve conversar com ele, né? Então tá bom, né? Aqui... Remédio. Ó. As ideias. Eu vou deixar o meu amigo Brutus no canto dele. Cuidando lá da filha dele, né? Bora lá, então. Te amo, papá. As ideias, mano. Que bonitinho, mano. Bora lá caçar. Eu já completei a minha missão. Caçando essas repousas. Então bora caçar. Nem sei o nome desses bichos aí, mano. Na moral. Mas bora lá. Bora lá. O que é isso, mano? A... A Lila. Não. Lila, né? Tá chorando as ideias. Bora lá, então. Matar aqui. Tô mancando. O que é isso, velho? Calma, filha. Papai vai ficar bem. Nossa. Mas pera aí que eu vou encontrar esse cara, mano. O que tá acontecendo, hein? Aí, falei aqui no chat. Tudo bem. Oi. Faz ideia. Ai, ai. Nem mexi com tu, caralho. Tô, né? Bora lá, então, né? Encontrar esses caras. Tá bem. Irmão. Você tá bem. Faz ideia, mano. Tá bom, então. Esse foi o vídeo, galera. Então, tchau.